Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net, e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. O Vitória segue, se movimentando no mercado em busca de novos reforços e dois jogadores, estão muito próximos de serem anunciados pelo Leão. Os laterais Tiago Carleto, esquerdo, e Jonathan Bocão, direito, já iniciaram os exames médicos, e se encontram nas dependências do Barradão na tarde desta quarta-feira, 2. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Marcelo Góes e confirmada pelo Galáticos Online. Jonathan Bocão tem 26 anos, e estava recentemente no Água Santa São Paulo, onde disputou 19 partidas pela Copa Paulista, sendo a última no dia 18 de setembro, o que deve acelerar o processo de estreia do jogador. Ele também já atuou em clubes, como ABC, Tombense, Santo André, Ferroviária, CRB, Goiás, Havaí e Brasiliense. Sendo aprovados nos exames médicos, Carleto e Bocão devem assinar contrato até o final desta série B, a qual Leão luta, para fugir da zona de rebaixamento. Este artigo foi lido no site barradão.com, o site da Nação Rubro Negra. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. O título deste artigo, pode ter sido alterado pelo administrador deste canal. Baixe o nosso aplicativo, e assista jogos ao vivo com imagem grátis, veja mais detalhes nos comentários deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com barra sou vitória. www.youtube.com barra sou vitória.